Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um presentinho que eu recebi pra mim e pra Kika, bem legal, e que vai ser muito bacana pra vocês também. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. A gente recebeu. Olha só. Com um bilhetinho bem bacana. Eu vou abrir pra vocês verem. E... Vamos abrir esse pacote. Tcharam! Olha que legal. Pra quem não conhece, gente, essa é uma ração natural. Quer dizer, se você pensa em alimentação natural e de repente você não tem muito tempo pra fazer, essa é uma boa alternativa. Principalmente, porque eu falo bastante sobre usar comida durante os treinos. E essa é uma ótima alternativa. Esse modelo aqui é de frango com peru e vegetais. Eu conversei bastante com algumas pessoas que usam. Achei bem legal a composição. Pode ser uma ótima alternativa pros treinos de vocês. Eu vou abrir o saco pra mostrar pra vocês. Mas, pra treinar todo dia, pra você fazer o básico fora do seu horário de alimentação também, é bem bacana. ó... Ela é mais sequinha, os grãos são um pouquinho maiores, ótimos pra treinar, ótimos pra você ter na mão. Você não precisa usar um volume muito grande durante os seus treinos, mas você pode usar uma quantidade específica que você separa e você pode usar sempre o Lúcio. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Vamos ver. Olha, tem gente feliz. Foi pra você, né, Kika? Bem legal pra gente usar nos treinos pra o pessoal que quer transicionar pra uma alimentação seca, mas bastante saudável, com vários nutrientes legais. Essa é uma ótima opção. Tá bom, pessoal? Vou deixar no link aqui os dados da Naturalis. Uma ração natural bem bacana. Pode ser uma ótima alternativa pra vocês usarem nos treinos pros seus cães. E no dia a dia também, né? galera que gostou muito, espero que vocês gostem também. Vamos pegar mais um pedacinho que tem gente querer. É coisa boa. É isso aí, pessoal. Beijo grande pra todo mundo e não deixem de dar uma olhada na Naturalis, uma ótima alternativa pra todos vocês. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto